Música Prefeito Sinho de Aratuíbe, marcando presente na noite desta sexta-feira aqui em Salina Margarida, na abertura do Festival de Salinas. Prefeito, o que dizer dessa maciça participação de público aqui hoje? E o senhor que está aqui prestigiando o prefeito Wilson. É verdade, uma bela festa, uma festa onde o público participou, o público chegou assim maciçamente, uma grande festa que vem assim fazer crescer a economia local, a economia aqui de Salina Margarida e atinge, aqui tem um público de toda a região, Santo Antônio Jesus, Nazaré, Aratuíbe, Valença, Veracruz, enfim, uma grande festa, uma festa que tem transcorrido em paz e realmente essa alegria para toda a população salinense como de toda a região. Uma grande festa, grande festa para um grande público, atrações nacionais e até internacionais, grandes atrações que vem engrandecer e prestigiar a cidade de Salina e da Margarida. Então o público participou e o público está aí presente fazendo essa grandiosa festa. Como é que está o andamento da obra da quadra de esporte lá em Aratuíbe? Está caminhando, tivemos alguns problemas iniciais porque pegamos uma aula paralisada, mas graças a Deus o trabalho tem acontecido e a gente conseguiu tirar o problema que existia, a pendência junto ao Mundo Nacional de Aumento da Educação e agora está todo o vapor e em breve estaremos inaugurando uma quadra e entregando a toda a comunidade esportiva de Aratuíbe. Finalizando sua mensagem aos municípios de Aratuíbe. Quero mandar um grande abraço, dizer que estamos chegando ao final do ano, faz conta em dia, tudo graças a Deus caminhando bem, estamos trabalhando meia dificuldade que atravessa o país, mas fazendo um grande trabalho para poder prestigiar a população de Aratuíbe, trazer benefícios, sobretudo para a classe que mais precisa do nosso município.